Então agora a gente entendeu um pouco da dinâmica aqui de Models e Migrations, o nosso próximo passo agora é efetivamente começar a trabalhar com o nosso módulo de Users, que é o que a gente vai trabalhar pelo menos nessa primeira parte do curso. Então, eu vou começar, como eu disse, eu gosto de começar pela rota, às vezes eu crio o controller, enfim, então você pode criar uma rota. Nossas rotas a gente vai definir aqui, veja que já tem as rotas aqui que ele trouxe por padrão do nosso dashboard, que a gente pode customizar tudo isso aqui, as rotas de profile, enfim, aqui o require da nossa rota de autenticação, eu normalmente crio as rotas a partir desse bar, ou seja, eu crio aqui em cima, para ficar organizadinho, aqui eu vou dar um route, como você utiliza esse passage, route, defino o verbo HTTP, veja que tem vários verbos HTPs possíveis, então, por exemplo, a rota do tipo get, get, aqui eu passo a URL da nossa rota, ops, a URL da rota, por exemplo, produtos, ou seja, users, usuários, tanto faz, e agora eu passo uma função de callback, então eu posso passar aqui nessa função de callback, esse caso está me ajudando a completar porque eu tenho essa extensãozinha aqui com inteligência artificial, essa aqui, ela ajuda bastante nesses autos completos independente da linguagem, enfim, então aqui eu posso passar uma função de callback, por exemplo, assim, uma cláusula, e aqui eu retorno qualquer coisa, então o que eu retornar aqui, ele vai mostrar para mim, então se você agora barra users, meu projeto vem aqui, barra users, que é a rota que a gente acabou de definir, está aqui, retornou para mim aquela stringer que eu defini lá, então o que eu coloco lá, ele vai retornar aqui, se eu coloco uma URL que não existe, ele dá um erro porque essa rota não existe, então veja que ele já tem essa questão do 404 trabalhado aqui, lembrando que você pode sim customizar essa rota de 404, sem problema algum, beleza, então aqui definido, não é interessante a gente definir uma função dessa forma aqui, embora aqui está dessa forma, eu poderia retornar uma view aqui também, depois a gente pode refatorar essa rota, mas por enquanto vamos focar aqui, então definir uma URL, e aqui eu passo uma função de callback, eu posso definir essa função aqui, ou eu posso jogar isso lá para um controller, que é a nossa próxima etapa, então se você já trabalha em controlar a linguagem, é bem comum você fazer isso, então php artisan make dois pontos controller, ele vai criar aqui um controller dentro de app, então todos os nossos controllers ficam dentro de app, controladoras, app, http, controllers, certo? vou chamar esse controller de user controller, eu posso jogar dentro de uma pastinha, por exemplo, então eu tenho um módulo de dashboard, admin, então eu posso jogar dentro de admin, por exemplo, então veja que eu acrirei o nosso diretório admin, já criou o nosso controller aqui bonitinho, veja que ele já define com namespace tudo certinho para a gente, e agora aqui eu posso definir nossas actions, são os métodos, então eu vou definir um método aqui para a listagem de usuários, então public function index, é uma convenção esse index aqui, eu posso definir um retorno, aí já é específico da linguagem, não do framework, e aqui por enquanto vai retornar um texto, vou indicar que isso aqui veio do nosso controller, user controller, da nossa action index, beleza? agora o que eu, em vez de passar dessa forma, aqui agora eu passo um array, e neste array eu pego o nosso user controller, que a gente acabou de definir, eu vejo que importa para mim bonitinho aqui, e aqui eu passo qualquer action, no caso nossa action vai ser index, outro ponto importante interessante aqui, a gente define um nome, por que esse nome é interessante? porque sempre que eu for fazer referência a essa action, a essa URL aqui, eu não vou passar a URL, porque essa URL a gente pode pensar que hoje está com users, mas obviamente o nosso PM, ou o product owner, ele fala, olha, muda essa rota aí, essa URL, para usuários, fica mais fácil do pessoal trabalhar com essas rotas, então se eu tiver colocado o barro usuário em todos os lugares, que eu faço referência a essa rota, eu teria muita modificação, o que a gente faz? eu defino um nome, que é um alias para essa rota, e eu sempre faço referência dentro do meu código, através deste nome, então se um dia eu tivesse a URL, eu tenho em paz em relação a isso, então aqui normalmente a gente pega a URL, no inglês, users, por exemplo, ponto, a action, fica mais fácil, fica um padrãozinho aqui, a comunidade segue, e que faz muito sentido, beleza? Então aqui está definido, e se eu venho aqui, atualizo, veja, retornou o conteúdo do nosso controller, olha que legal, e já para a brincadeira ficar mais interessante, o que eu posso fazer? Eu vou pegar já, algo do meu banco de dados, e jogar aqui, eu ainda não tenho nenhum usuário, então o que a gente pode fazer? eu vou pegar aquele arquivo do nosso docker compose, a gente tem aqui um container, olha aqui tem um phpMyDmin, mas eu estou utilizando sim, eu achei que eu estava utilizando push, mas eu estou utilizando mais que ele, certo? Então vou acessar ele aqui, então localhost, 8080, que é a porta do meu phpMyDmin, então coloco meu user name, user pass, temos aqui o nosso banco de dados larva, que é o que a gente está utilizando, ele criou os bancos por default, eu posso vir aqui, eu por exemplo, vou criar um novo usuário, eu estou criando aqui direto, só para ter alguma coisa, já tem um usuário na verdade, que é o que a gente criou, beleza, então não precisa ter acessado ali, então como eu já tenho um usuário, não vou nem criar um usuário direto no banco, era a minha ideia, eu já vou pegar um usuário, então aqui só para ter uma brincadeira interessante, vou pegar aqui uma variável user, essa variável user, vou pegar meu model user, veja que ele importou aqui para mim, user, aí existem várias formas de pegar um usuário, posso pegar um usuário, vários usuários, vou fazer um first, esse first ele retorna o primeiro usuário que tem no banco, não tem nenhuma ordem, então a gente pegou um usuário, ele retorna esse user, ou no, como eu sei que eu tenho um usuário, então não vou fazer nenhuma verificação nem nada, então faço user, retorno o name, ou posso retornar simplesmente o user, ele consegue converter aqui para a gente também, mas vou retornar apenas o name, um string com o nome do usuário, atualiza aqui, veja que retornou o nome, então veja que a gente já trabalhou com um banco de dados, então vou simplesmente utilizar o meu model, e trabalho com um banco de dados aqui, então quero retornar agora, um string aqui completa, por exemplo, então aqui ó, vou retornar aqui, vou lá, passo aqui o nome do usuário, user name, e eu posso passar o e-mail também, vou passar aqui ó, o e-mail, então passo um, user, e-mail, ou seja, qualquer informação que tem de coluna no banco, eu consigo trabalhar aqui, olha lá, Carlos Ferreira, e está aqui o nome, e só para a gente, fazer o MVC make completo, eu vou, em vez de retornar aqui, você nunca retorna um string, não é interessante, salvo casos bem raros, o que a gente vai fazer? Eu retorno a view, então a gente já fecha o ciclo de MVC, veja como é simples, então a gente criou uma rota, que manda para o controller, que buscou do banco de dados, e do banco de dados, e a gente joga isso para a view, e na view você trabalha com HTML, CSS, e por aí vai, então a gente fica dentro de Vsources, Views, aqui dentro de Views, eu vou criar uma pastinha, chamada admin, então tudo relacionado à parte de administração, que a gente está trabalhando agora, vai ficar dentro de admin, pode ser outros nomes também, dentro de admins, eu vou criar um módulo de users, e aqui eu vou criar, uma convenção também, você coloca o mesmo nome do método, que está chamando essa view, no caso index, aí a ind, de banco de views aqui no Larvel, é o blade, então .blade.php, a gente vai ver mais sobre o blade, e aqui eu simplesmente, posso colocar um HTML mesmo, então coloco aqui um HTML, deixa eu dar um HTML completo, então HTML, aqui depois a gente vai colocar título, etc, por enquanto vou colocar aqui, um texto agora, um H1, e aqui eu vou pegar, eu vou passar para cá, uma variável, chamada user, e aqui eu vou colocar o nome, então Olá, user, e o nome, então agora aqui, como que eu retorno a view? eu simplesmente faço assim, view, olha que legal, então faço view, e aqui a gente passa o caminho da view, a partir de resource, então ou seja, qual que é o caminho dessa view? deixa eu recolher aqui, a nossa view a partir de resources views, então está dentro de admin, users, e o nome da view, está dentro de admin, monto users, ponto index, se eu atualizar isso aqui, vai dar um erro, é importante a gente ir familiarizando com esses erros, porque vai dar um erro, que eu estou tentando acessar uma variável user, mas eu não passei essa view, ou seja, essa variável para a nossa view, então para isso, eu posso passar aqui, um array, dessa forma, e aqui no array eu passo um índice, que é o nome da variável que eu preciso lá, então ele vai mandar essa variável user para lá, e aqui a gente passa o nosso user, então isso é uma das formas de passar, se eu atualizo aqui, já está funcionando, olha só, isso vindo do banco de dados, aqui eu posso reduzir, normalmente eu utilizo aqui a função compact, que ela cria essa array da mesma forma, ele cria aqui, passar um array de user, com o valor da nossa variável user, então se eu atualizo aqui, está aqui bonitinho, então veja que com isso a gente entendeu, bem superficialmente, como funciona o MVC do Laravel, e como ele é simples, então é isso aí, e bora continuar.